Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma doença do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é mais do que famoso, mas você já ouviu falar na tendinopatia do Aquileu? Clinicamente, a tendinopatia se apresenta como dor, inchaço e limitação de movimento. É uma doença mais comum em homens, principalmente atletas, ou naqueles que exercem alto grau de atividade física. Mas existem outros fatores relacionados a isso. Entre esses fatores, nós podemos ter alterações na musculatura posterior da perna, como a alteração dos músculos gastroquinêmio e sóleo. Obesidade, doenças metabólicas como diabetes mellitus, além de alterações de estabilidade da articulação do tornozelo e hipermobilidade articular e deformidades do pé. Além disso, nos atletas, principalmente corredores, praticantes de voleibol e basquetebol, é uma doença bastante comum. Além daqueles que não são atletas, mas praticam esporte com frequência e tem erros no seu treinamento, usam calçado inadequado ou piso do treinamento irregular. A lesão se dá por micro-rupturas, lesões nesse tendão, e causa uma paratendinítica, uma inflamação ao redor do tendão. Por isso que existe dor e inchaço. Além disso, essa micro-ruptura leva à degradação do colágeno e degradação do tendão. Nós temos dois tipos de tendinopatia. As insercionais, que são aquelas mais próximas do osso, do calcanhar, o calcânio, e as não insercionais. As insercionais são muito relacionadas à presença de esporão em pessoas mais velhas. E as não insercionais em pessoas mais jovens. E como eu trato? A gente sempre começa com curso de anti-inflamatório e fisioterapia, porém existe uma taxa de pessoas que não respondem a isso. E uma ótima medida para isso é você entrar com outras medidas mais, um pouco mais invasivas ou não. Uma chance de não ter uma medida invasiva seria as ondas de choque, junto com fisioterapia e exercícios excêntricos. E ter uma boa resposta, tanto a curto quanto a longo prazo. E ter uma boa resposta, tanto a curto quanto a gente tem que fazer.